O Michel vai trazer agora, vai trazer um link aqui, né? Um homem foi espancado em Guaratuba, os detalhes aí com você. O Michel tá trabalhando com o Bruno Inácio. Hoje a dupla se formou novamente após o seu período de férias, né, meu querido? Nossa! Seja bem-vindo. Exatamente, Tony. Muito boa tarde, né? Bom dia ainda pra você e a todos os amigos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral dessa segunda-feira. Uma ótima semana a todos. Voltei, Tony, mas as informações continuam sempre bombando aqui na TVCI, principalmente quando a gente fala de setor policial. Várias ocorrências durante o final de semana. A exemplo dessa que eu conto agora pra você, Tony, e pro pessoal de caso. Uma situação que aconteceu durante a madrugada de ontem, domingo, portanto, na Avenida Ponta Grossa, no centro da cidade de Guaratuba. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a essa situação, onde as primeiras informações davam conta de que um homem havia sido espancado em via pública. Então, com essas informações, a equipe da Polícia Militar foi até o local, lá na Avenida Ponta Grossa, no centro de Guaratuba, e encontrou, de fato, um homem de aproximadamente 25 anos de idade que estava no chão ferido, então, né, após ser espancado. Inclusive, algumas outras pessoas que estavam ali nas proximidades repassaram algumas informações para a Polícia Militar, falando que cerca de 10 a 15 homens, alguns a pé, perdão, outros de bicicleta, teriam, então, abordado este homem e espancado ele em via pública. Após isso, uma equipe do SEAT, do Corpo de Bombeiros, foi até o local, prestou os primeiros atendimentos a esse homem, que foi encaminhado para o pronto atendimento lá na cidade de Guaratuba. Até então, Tony, quando a Polícia Militar fechou esse boletim de ocorrência, ainda não havia ali a identificação deste homem de 25 anos de idade. O que se sabe é, realmente, que ele foi encaminhado para o pronto-socorro, bastante ferido, após ser agredido aí por entre 10 e 15 pessoas que abordaram este homem em via pública lá em Guaratuba. Tony, realmente uma situação bastante preocupante e mais uma ação extremamente violenta aqui no nosso litoral. Pois é, a gente fica pensando aqui o que será que esse cara fez para apanhar tanto assim, né, ser violentamente espancado. Somente ele vai poder dizer, né, para poder entender o que foi que aconteceu. Michel, nosso litoral, você saiu de férias, voltou, e o nosso litoral continua violentíssimo, né. A cidade de Paranaguá, uma coisa absurda o que está acontecendo aqui, mas em todo o litoral do Paraná também não tem sido lá muito diferente, né. Com certeza, Tony. A gente vê, né, a violência espalhada por todo o litoral do Paraná, homicídios sendo registrados em Pontal, Guaratuba, principalmente aqui na cidade de Paranaguá, ainda dentro aqui do Voz do Litoral, dessa segunda-feira a gente vai acompanhar uma reportagem de um outro homicídio que aconteceu em via pública, em um local bastante movimentado, principalmente aos finais de semana. Realmente estou em uma situação bastante complicada aqui no litoral do Paraná, que preocupa também os agentes de segurança. Preciso realmente olhar com um pouco mais de atenção a essa situação que o litoral do estado está vivendo. Daqui a pouquinho, então, meu querido, bom trabalho para vocês.